Quando eu falo pra vocês que vim fazer cobertura na Parada do Orgulho LGBT aqui de Belo Horizonte é bem legal, porque a gente também vê muitos amigos, como a minha amiga Charlotte, tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo ótimo, e aí, gente? Charlotte, bem-vindo aqui ao Mundo G, mais uma vez. Hoje é 22ª Parada do Orgulho LGBT de Belo Horizonte, momento muito importante pra gente. E pra você que é drag, o que você tá achando dessa festa? Eu tô achando maravilhoso, foi meu primeiro ano no palco, eu tô felicíssima de estar integrando a elegança, de estar com um monte de drag maravilhosa, dividindo o palco com muita luta, muita beleza, muito close e muita diversão, acima de tudo, né? Muito bem. 50 anos de Stonewall, a gente teve bastante revolta lá naquele tempo pra poder levar pra essa nova juventude uma parada gay bonita, cheia de vida, né? Cheia de acontecimentos. O que você acha disso? Eu acho essencial a gente conhecer a nossa história, conhecer a nossa cultura e entender que se a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo hoje aqui é porque tiveram pessoas que lutaram pela gente, né? E continuar lutando pelas que vão vir. Então vamos mandar um beijo pro pessoal que tá aqui em casa, tá gaguejando aqui. Vamos dar mais um giro porque tem muita drag bonita aqui, muita drag elegante, né? Muita! Beijos! Obrigado, bom te ver, Charlotte. Tchau, tchau, tchau.